Fala meus amigos, vou receber um amigo aqui em casa que está vindo buscar uma aluno cara aqui do nosso aquário de ciclides africanos Essa aluno cara é um bichinho um pouco polêmico aí no mundo dos criadores, né? Entre os criadores de ciclides africanos, divide opiniões Vou abordar um assunto que foi muito polêmico há alguns meses atrás em grupos de criadores de ciclides africanos, né? Sobre uma suposta aluno cara híbrida que apareceu no lago Malau E aí eu quero esclarecer um pouquinho sobre esse assunto aí junto com esse amigo que vai chegar aqui Pra pegar esse bichão que é extremamente lindo, vocês vão gostar E vão gostar desse assunto também que eu vou abordar nesse vídeo Espero que seja esclarecedor, que tire as dúvidas de muitos dos nossos seguidores Principalmente os iniciantes aí no mundo dos ciclides africanos E é o seguinte, se você por um acaso caiu aqui de paraquedas, não dê bobeira Já desce aí, tem um botão escrito e inscreva-se Se inscreve aqui no canal ativando o sino das notificações Pra ficar ligado em tudo o que acontece aqui pra mostrar com o Brasil E também não esquece de fidelizar deixando aquele like maroto Na confiança de que o vídeo é top e de que vem conteúdo bacana aí pra vocês Beleza? Agora vamos aguardar a chegada desse nosso amigo Pra falar sobre essa aluno cara que é bem polêmica É galera, hoje a gente vai tirar um peixinho daqui do aquário, né? Esse bonitão aqui, ó, aluno cara OB Vai sair daqui Tem um carinha que tá aqui no Samp também há bastante tempo Que é uma aluno cara, aluno cara Maleri Há muito tempo mesmo que já tá aqui comigo Hoje eles vão pra uma casa nova Pra casa do meu amigo aqui, ó Luiz Pra quem lembra aí, o aquário do closet É o aquário do closet, o aquário dele, filho Aí vai tá indo lá, ó Essa aluno cara OB E a aluno cara Maleri Só que eu vou aproveitar Nesse vídeo aqui, que eu já vou tá tirando essa aluno cara OB daqui do aquário Pra falar um pouquinho sobre as aluno cara e as OB, né? Porque tem muita gente que tem dúvidas, às vezes De como que acontece esse tipo de mutação aqui Né? No caso da Orange Blue, né? Dessas manchas Tanto na aluno cara Quanto em Friere Já viram em Strigatus Com Precíceps E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês Conversar, né? Trocar essa ideia Sobre essa mutação Que eu achei muito interessante Trocar esse assunto aqui Vocês podem perceber Que por baixo dessa marcação Dessas manchas Ela tem uma outra coloração Tá vendo? Ela é um pouco branquinha Mas tem uma coloração meio alaranjada Pois é Essa daqui já é uma OB Que tem na genética Né? Sangue aí de Dragon Dá pra perceber Por essa marcação Laranja Que tá por baixo Então é meio que como se fosse uma Dragon OB Né? Mas não querendo incrementar muito esse nome A gente chama de OB Pra simplificar, né? O animal Lá atrás também tem outra Que ela já é mais Alaranjada É mais amarelada E aquela lá a gente vê nitidamente Daqui a pouco ela vai vir aqui pra frente A gente vai conseguir ver melhor Né? Ela nitidamente já Dá pra ver que por baixo Dessas manchas Tem uma Firefish Então é por aí que já se começa Né? As hibridações No lago em si Já ocorrem mutações como essa daqui Com essas manchas Né? E principalmente em Amunas Muitas em Amunas Na natureza Tem essas manchas aqui Espalhadas pelo corpo E é por aí Né? A partir Dessa Desse código genético Dessa genética Né? Dos Dos selvagens Que são encontrados Que começam A se retirar Esses animais Manchados Hoje em dia Hoje em dia Não precisa mais Né? Porque já tem muito Muito OB aí Espalhada pelo mercado Mas lá no início As primeiras OBs Como elas foram Criadas Né? Foi basicamente De forma bem Simplificada por aí Eles começaram Coletar os animais Que tinham mais manchas E foram fazendo Aprimoramento genético Com o tempo E aí eles pegam Sempre o animal Que é mais manchado Né? O macho mais manchado E misturam com uma fêmea Mais manchas Aí daquela ninhada Eles selecionam O filhote que vai vir Mais manchado Pra daí em diante Começar a fazer Essa seleção Esse aprimoramento Que os futuros filhotes Estarem vindo manchados Como esse cara aqui Galera Dê essa pausa Aqui no meio do vídeo Pra reforçar o seguinte No Lago Malawi Existe muito Cruzamento Entre gêneros Ou seja Uma aluno cara Pode cruzar Com alguma espécie De embuna Um venustos Pode cruzar Com uma aluno cara Que inclusive É comum a gente Ver venustos Com listras De aluno caras A gente até brinca Chamando de zebrustos Né? Então Entre ciclídeos Do Lago Malawi É muito comum A gente vê Esses tipos De cruzamentos Essas hibridações Entre gêneros Eu pelo menos Até hoje Nunca vi uma aluno cara Com essa marcação OB A gente encontra Com frequência Inclusive com facilidade Em algumas espécies De embunas Como por exemplo O Mailândia Mibengi O Labeltrofeus Trivavasai Tumbwest A gente encontra Algumas situações Que só a fêmea Tem a marcação OB O macho Já não tem O quando tem no macho É muito raro E é a partir daí Que começa a ser feita Essa seleção A genética De um vai sempre Prevalecer em relação A morfologia E a de outro Vai agir em relação A questão da coloração Que acontece com os trigatos Né? Os trigatos OB Ele vem a partir Ele vem a partir de um cruzamento Entre um trigato comum E uma aluno cara OB Eu decidi abrir Esse parênteses Aqui no meio do vídeo Pra ficar um negócio Assim mais esclarecedor Né? E pra que vocês entendam Um pouco De como é complexo Essa questão aí De aprimoramento De seleção genética Mesmo que seja Somente pra fazer Um animal híbrido Né? Como acontece aí Eu já comentei anteriormente Os trigatos OB Em algumas situações A gente vê Que ele perde um pouco Dos traços da morfologia Dos trigatos Mas a genética Dos trigatos em si Ela prevalece Né? E ocorre muita seleção Porque nem todos Na niada Sai com a marcação De OB Então espero que vocês Tenham entendido Né? Esse parênteses aqui Foi muito essencial Então é por aí Que a gente começa A tirar animais híbridos Com essa Com essa cloração Com essa marcação aqui Né? E a OB O interessante da OB É que é um animal Que é único Você nunca vai ver Uma OB Com a mesma marcação Exata marcação Ou coloração De outra OB Então essa OB Que vocês estão vendo aqui Vocês nunca vão ver Uma OB Igual essa daqui Da mesma forma Aquela lá atrás Vocês nunca vão ver Uma OB Com aquela mesma marcação lá Então por mais que seja O Lonocar OB Né? Vocês vão encontrar OBs Muitas marcações E variações Diferentes aí pelo mercado Vocês estão vendo Essa daqui Que tem o corpo mais branco Vocês vão ver aí pelo mercado Uma que vai ter um corpo Mais azulado Ou outra que vai ter Um corpo mais alaranjado E assim por diante Esse vídeo vai ser bacana Pra gente poder esclarecer Um pouquinho disso aí Né? Teve gente falando Que tem o Lonocar OB Existe o Lonocar OB No lado Então a Lonocar OB Não é híbrida Não cara A Lonocar OB Ela é híbrida Orange Blue É híbrida Então ela não existe Na natureza Ela passou por todo Esse processo aí Processo demorado Inclusive né? De aprimoramento genético Até chegar nesse ponto aqui Agora o que que eu vou fazer? Vou tá tirando o bichão Aqui do aquário Né? Pra armazená-lo aqui Pro Pro Luiz poder levar Pra casa E vou tá mostrando Pra vocês mais de perto Na mão Mas é um bichinho Muito bacana mesmo Eu não curto muito OB Na verdade eu não curto muito Os híbridos em si né? Sempre procurei reproduzir Um aquário mais Voltado pro seu tom Natural Então eu sempre procurei Manter animais que Que existem né? Na natureza Por exemplo A Red Ruby não existe A Red Flash não existe As Dragons obviamente não existe OB não existe Então eu sempre fui Mais seletivo Nessa situação E outra coisa também São os animais mais Raros Que existem aqui no nosso país Não por Por vaidade Mas sim Pra questões aí De querer divulgar A espécie aqui no país Como um exemplo Dessa Protomelas aqui Que é uma Protomela Similis Esse daqui é um Placidocromes Milomo Aquele lá atrás ó Alonocara Liwanda Então são peixes assim Que não são comuns A ideia é sempre mostrar Mais possibilidades aqui Pra vocês Alonocara Dragon Alonocara OB Nessas alonocaras Mais comuns Todo mundo já conhece né? Então a ideia é sempre Tá mostrando coisas novas Aqui pra vocês Agora vamos deixar De enrolação E vamos pegar o bonitão Aí dentro do aquário Que tá doido ó Pelo visto ele tá doido Pra ir pra casa do Do Luiz Já tá aqui ó Só aguardando Olha aí galera Tira ele aqui do aquário Pra mostrar mais de perto Pra vocês Padrãozinho ó Dessa OB Esse animal lindo demais Como eu tinha comentado Pra vocês da marcação Ela tem tipo Por baixo das manchas Uma marcação De Dragon Blood Essa daqui Ele ainda é mais diferente Porque tem uma marcação Branca Tem uma coloração Branca né Que é Mais difícil ainda A gente encontrar Uma OB Com essa marcação Branca assim E aí o Luiz É o Felizardo Que está levando O bichão pra casa Olha aí Então galera Os bichões já estão aqui Dentro do balde Luiz vai estar levando A OB E a Maleri Esse vídeo eu fiz mais Pra tentar esclarecer Essa dúvida aí Da galera Que há alguns meses atrás Na verdade né Levantaram essa questão aí Num grupo de Whatsapp De ciclistas africanos De uma suposta Alonocar OB No Lago Malauas Sendo que no final das contas Não era nem um Alonocar OB Era um embuna né Manchado Que existe lá no Lago Malauas Se não me engano Na região de Nikata Bay Agora por nome Eu não vou lembrar O nome da espécie Mas era uma espécie Do gênero Mailândia E não era nem uma Alonocar Mas enfim Alonocar os OBs Não existem no lago Só animais que passaram Por essa mutação genética Que eu comentei anteriormente Aí com vocês Então espero que vocês tenham entendido Nesse vídeo Esse fato aí Da Alonocar OB Agora o Luiz vai estar levando Lá pro seu aquário Do closet Né O maluco do aquário do closet Tá certo galera Quem quiser fazer Eu tô vendendo dique Valeu Luiz Valeu galera Tamo junto Pra quem assistiu até aqui É nóis Fiquem todos com Deus E fui Fomos Valeu galera Dial efe Valeu belief Fui Fui